Oi meninas, eu sou Cintia Greiner, editora de beleza. A maquiagem natural, bem que nada, ou como a gente gosta de dizer, a cor bem, assim, tão na moda, nos destiles de moda e red carpets, é na verdade uma velha paixão da brasileira. É que ao contrário das americanas, por exemplo, nós nunca gostamos de carregar nas tintas, preferimos trabalhar o rosto de um jeito leve e natural. Como conseguir o efeito nada, que é tudo primeiro, pele limpa, tonificada e hidratada todos os dias, tem outra cara, certo? Depois, primer é fundamental para igualar a textura, esconder os poros, para aquela alisadinha básica. Então, escolha corretivo e base de cobertura leve, de um tom próximo da sua pele. Lembre-se, a ideia não é mudar a sua pele, é só dar uma aperfeiçoada. O próximo olhado da make nada é um blush rosado, espalhado no pincel apropriado, sem matar. Penda naquele ar natural de saúde. Gloss sem muito brilho, que voltou à moda, e finalmente, máscara para cílios. Simples, você fashion, cheia de brasilidade e pronta para dizer maquiada, eu acordei assim.